Música Estamos em Balsas, no Maranhão. Viemos especialmente para conhecer a história do produtor rural Eliezer. Ele é dono de uma inovação que tem garantido boa produtividade aqui na região. Vamos chegar para saber mais? Música Eliezer, eu sei que a inovação já faz parte da sua história, mas eu quero saber agora, como que você chegou até aqui? Viemos do Paraná, o pai nos deu um pedaço de terra para cada filho trabalhar na sua propriedade e desde então a gente está batalhando. E aqui você planta soja, milho? Soja, milho, o carro-chefe aqui da propriedade é grãos. E já faz três anos que vocês trabalham com a irrigação, dá para você avaliar como era antes, sem a irrigação e como é agora a sua produtividade? Nossa, é totalmente diferente o cenário, né? No sequeiro é um que você não controla, né? E na irrigação é totalmente diferente. Você consegue utilizar uma tecnologia mais pesada, você consegue investir mais e consequentemente colher mais também. Música É aqui nesse espaço que está a grande inovação do seu negócio? Aqui está o coração da irrigação. É um poço de tubular profundo, que ele chama, né? É um poço de alta vazão. Aqui no estado foi o primeiro poço de alta vazão já perfurado, né? O rapaz da Lintzen me visitava, aí eu falei para ele, sim, como é que você quer instalar o pivô aqui se eu não tenho água? Aí a gente pegou o carro, né? E saiu viajar, foi conhecer outros projetos. Ficou uma semana rodando aí, né? Foi, assim, uma decisão muito complicada de tomar. É um projeto caro, só que tem se mostrado vantajoso quando você incorpora duas safras cheias, digamos, né? Tem se mostrado muito viável. Você está tendo o retorno de todo esse custo que você investiu lá atrás, porque hoje você tem mais lucro e mais produtividade. Já tem melhorado. Eu digo, assim, que se não fosse a irrigação, a gente já teria parado a atividade. Outro fator importante também que consta nesse projeto é o sistema de gerenciamento dos pivôs. Acesso remoto, onde o cliente consegue acessar em tempo real o equipamento, tomar as decisões de irrigação, gerar relatório de dados, consumo de água. Então, num caso como esse, que a propriedade tem realmente um volume, digamos, pequeno de água disponível para irrigar, nós conseguimos fazer com que a gestão seja melhor e realmente eu consigo irrigar uma área maior. Hoje eu não vejo a gente operar um projeto desse porte sem a tecnologia. É meio que você olhar para trás se você não usa a tecnologia. A gente opera ele, faz regulagem de lâmina d'água, a gente gerencia todo o projeto através do celular. Se a irrigação estiver ligada e chover, ela vai desligar por conta própria. Então, a tecnologia vem para nos ajudar a tomar as decisões, a você economizar um pouco em energia. Então, o fio de net vem para ajudar muito a gente. O Eliezer se tornou referência entre os produtores rurais aqui do Maranhão. A inovação trouxe mais lucratividade e também super safras. Essa é a proposta da irrigação, transformar histórias, fazer chover otimismo e garantir os melhores resultados. A inovação trouxe mais lucrativos, transformar histórias, fazer chover otimismo e garantir os melhores resultados.